Olá pessoal, estou de volta com as últimas novidades. A controvérsia entre Davi e Leide no BBB24 tem sido muito comentada tanto dentro quanto fora da casa. No entanto, os fãs e telespectadores notaram algo peculiar sobre Leide, seu perfil no Instagram foi desativado e desapareceu após o incidente. Mas o que realmente aconteceu? Parece que a conta oficial de Leide foi suspensa. O perfil não pode ser encontrado na barra de pesquisa, como se nunca tivesse existido. Inicialmente a equipe apontou os comentários racistas que Leide tem enfrentado desde então. Os limites estão sendo gravemente ultrapassados, a ponto de uma grande parte do público se unir para derrubar o Instagram de Leide. E adivinhem? Conseguiram. E sabem mais? Querem derrubar até o Twitter? Isso é jogo limpo? Questionaram. Alguns famosos comentaram após Leide jogar todas as roupas de Davi Brito na piscina. O ex-BBB Rodriguinho, Carolina Dickmann e Ki Alves se pronunciaram após o incidente. E o influenciador Charles Neal comentou sobre os fãs de Davi Brito derrubarem o perfil oficial de Leide. Bom dia! Eu não comeu lá dentro, eu ficava ali, eu não deixava eles brigarem muito. Que loucura, né? Mas é isso, gente. Eu acho que ela é boa. Vamos ver o que o Brasil acha, né? O que vocês acham, gente? Meu amor, se é na minha edição e essa gata cata as minhas roupas e joga na piscina, eu ia ser expulsa. Aí eu ia dar uma de Vanessa Camargo. Coitado do Calabreso, velho. Fala pra você, ele tá aguentando muita coisa. Ele merece mesmo ser campeão. Ele merece mesmo, cara. Ele tá tendo que ser muito calmo e posturado. Pra aguentar aquela galerinha chata ali, viu? A galera tá chata, hein? Nossa, já deu Yasmin também, mentira. Caraca, gente, sério. Se eu fosse a galera, eu ia começar a se tocar, velho. Tá todo mundo brigando com o Davi ainda, ninguém se tocou nada ainda, tô passada. O que que falta acontecer, gente? O que que falta acontecer nesse BBB? O Davi explodir? E se fosse o Davi que tivesse feito tudo isso? Gritar, mandar cala a boca, jogar as roupas na piscina? O que será que teria acontecido com ele? É muito triste isso tudo. É muito triste. Bora fazer barulho, gente. Bora fazer barulho. Porque... É muito sério. Não é... Não é... Júlio, só. É muito sério. O perfil da Lendiane caiu! Segura a força, bebê! E você não gostou? Não é a papapá? Não é a parará? Depois que o Ronaldinho Gaúcho emprestou a chapa pra ela, ela achou que era a Justin Bieber. Ela achou que ia tomar café ou chazinho na Yasmin, na casa da Yasmin ou da Vanessa. Vai se lascar, pai. Eu confesso a vocês, mano. Naquela época, na escravidão, tinha uns pretos que gostavam de ser escravo. A minha ciazinha, o meu senhorzinho. Eles gostavam, eles tinham prestígio por isso. E tá aí a lei de 2024 sendo desse jeito. Tem que derrubar mesmo. E neguinho que estiver falando merda vai cair também. Poucas ideias, pai. Poucas ideias. Ela tá sendo desumana. Ela tá agindo errado. Não é legal. Uma pessoa dessa não tem que ser verificada. Uma pessoa dessa não tem que ter Instagram. E se ela vacilar de novo, é poucas ideias. Este foi o nosso vídeo. Obrigada a todos por terem assistido até o final. Caso ainda não sejam inscritos em nosso canal, inscrevam-se para não perderem nenhum dos nossos futuros vídeos. Aqui, vocês ficarão sabendo de tudo o que está acontecendo na vida dos famosos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.